manhã de terça-feira dia 8 de fevereiro de 2022 e o Oroz Ceará Brasil está assim depois de uma chuvinha fininha que molhou bem o nosso torrão essa é a paisagem ali o bairro São Geraldo com as nuvens por sobre as serras num belíssimo espetáculo e que você só vê aqui na TV Oasis e também no seu portal Oroz se você ainda não nos acompanha em nossas redes sociais nos acompanhe para ficar por dentro das últimas informações do Oroz da região do Ceará do Brasil e do mundo e claro ver paisagens belíssimas como essa da cidade de Oroz e de toda a nossa região Instagram arroba tv.oasis e também arroba josenbergvieira tem a página no Facebook arroba portal Oroz tem o portal Oroz.com.br e claro os nossos dois canais no YouTube TV Oasis Portal Oroz e o canal do josenbergvieira Oroz cada vez mais linda e a gente tendo essa grande oportunidade de mostrar para vocês que nos acompanham aqui em nossas redes sociais que Deus nos abençoe e nos proteja e vamos continuar pedindo a Deus que mande mais chuva festa das águas que traz tanta alegria e paisagens belíssimas como essas que a gente está vendo agora um cheiro no coração e até o próximo vídeo Tchau